Oi gente, tudo bom? Vim pra frente da janela pra falar com vocês que tava preguiando de ligar as luzes. É porque o vídeo de hoje vai ser bem diferente, é... Diferente sim, entre aspas, porque é sobre cabelo, eu sei que vocês adoram o vídeo de cabelo, que mulher que não gosta de vir receber dicas de cabelo, né gente? E eu tenho tanta coisa pra falar do meu cabelo, meu cabelo mudou demais a conta, é... eu sempre tive pouquíssimo cabelo, depois que eu comecei a tomar aquela vitamina lá que eu mostrei pra vocês, depois que eu comecei a cortar ele mais, ele encheu muito, gente, eu tô na cabeleira, tô numa juba de cabelo, eu tô com muito cabelo, graças a Deus, tô muito feliz. Antes eu precisava usar um monte de produto pra poder dar volume no cabelo, hoje em dia eu não preciso usar nada disso, ele já fica volumoso. Quando ele estrega naturalmente, por exemplo, sem secador, sem nada, ele fica um vassourão, tipo esse vassourão entre aspas, não é seco o cabelo não, tá gente? Tipo esse vassourão porque fica muito cabelo. E eu cortei ele esses dias também, mas ele já desenvolveu, tá desenvolvendo muito, a mão da Sandra é mão milagrosa, eu falo com ela, porque depois que ela começou a cortar ele, ele desenvolveu muito também. E a vitamina também ajuda, né? E daí, quando o meu cabelo tava muito pouquinho, eu cheguei a colocar, como que fala? Mega hair, eu cheguei a colocar mega hair no cabelo. Coloquei aquele que tem as pecinhas que cola assim, sabe? Eu acho que é com queratina, sei lá como que é, com cola, não sei. Gente, aquele negócio, eu ia dormir, ia encostar na minha cabeça, era igual prego, parecia que eu tava com prego na cabeça. Eu não me adaptei, não gostei. Eu fiquei com ele três dias, mesmo assim fiquei três, porque a mulher não tinha horário pra me atender, pra tirar ele no mesmo dia, porque eu queria tirar no mesmo dia. Eu não consegui gostar daquele negócio de jeito nenhum. E tirei, pronto. Vendi o cabelo que eu tinha comprado da mulher. E agora, a Sandra, ela tá trabalhando com um método tipo de tic-tac, que ele fica lisinho assim, você não sente aquele espreguinho, sabe? De queratina. E eu vi numa menina, na funcionária dela lá, eu gostei e eu falei, eu quero testar, pra ver se eu gosto. Vai ficar com o cabelão no verão, imagina. Você acordar com o cabelo curto, vai ser com o cabelo longo. Ai, que delícia. Então, aí hoje eu vou lá colocar alguns fios pra gente testar, pra ver se eu vou me adaptar também. Eu não sei se eu vou conseguir ficar com ele, que eu já falei com a... Eu sou um tipo de pessoa muito incomodada. Eu me incomodo com muita coisa, sabe? É... Ah, tipo assim, alguma coisa que tá fora do lugar em mim, me incomoda. Tipo... Não, o dia que meu cabelo tá sujo, gente, já começa a me incomodar, porque aquele óleo do cabelo não me pertence, sabe? Nada que não me pertence me incomoda. Mas eu vou testar e vou ver se... Se não vai incomodar mesmo. Igual ela falou, que não prejudica o cabelo, não quebra, não acontece nada. É... O cabelo é natural, que eu vou colocar. É só alguns tic-tacsinho, que é lisinho. Eu passei a mão no cabelo da menina, não dá pra sentir nem nada. Quando eu quiser tirar, é super fácil tirar também. Não é aquele tic-tac que pra lavar tem que remover, pra secar tem que remover, não. Você fica com ele igual aquele permanente mesmo, sabe? Aquele com queratina. Ele só... Ele é só mais fácil pra tirar. E ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele quebra mesmo. Ele não quebra o cabelo, não estraga o cabelo, porque... Não sei também se o outro faz isso, estraga ou quebra, não sei. Mas o que as pessoas falam é que quebra, né? Que estraga. Que na hora de remover, cai bastante. Eu não sei, não posso falar. Só tô falando o que eu ouço falar. É... Mas então eu vou testar esse. E vou mostrar pra vocês os procedimentos. Quem sabe vocês animam a ficar com cabelão pro verão também. Vão ficar todas cabeludas pro verão. Ok? Taca aqui. Então vamos lá. Vou levar vocês comigo. Até daqui a pouco no Salão da Sandra. Tá? Taca aqui. Tá? Taca aqui. Taca aqui. Taca aqui. Taca aqui. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti